E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, como é que vocês estão com nós? Graças a Deus, tudo 100%. Espero que tenham 100% em vocês também. E aí, gente, como vocês estão? Mas tá tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Eu e minha dona Aline aqui. Dona Aline lavando aqui os trem. Tô lavando a pia porque... Suja tudo. É. A água do bruto, não. Fica daqui a la mão. Pessoal, como vocês podem ver, gente, tamo aqui no cintão. Tamo aqui no recanto. Mediamos pra mais um dia de trabalho aqui, pessoal. E temos novidade pra vocês. De uma coisa que nós conseguimos fazer, né? Conseguimos, pessoal, achar uma pessoa pra cortar o capiaçu. No comecinho do vídeo aí. Mostrar um pouquinho pra vocês ali. Vamos ali que eu vou mostrar pra vocês. Já cortou boa parte dele. Boa parte dele e... E aí vai, gente. Tá clareando a visão aqui. Tá ficando bom demais. Vocês vão virar a câmera aqui e mostrar pra vocês. Vocês lembram que o capiaçu era até na porteira, né? Olha lá o rapaz lá que tá cortando. Já veio cá, cortou o tratinho das mimosas. Aí vai rompendo. Olha aqui, gente. O capiaçu era aqui, ó. Tá vendo? Já estava aqui. Ali tá só as madeiras que nós trouxemos. Já cortou até aqui. Ficando muito bom. Olha como é que melhorou a visão aqui. Falei com ele, pessoal. Vai ver depois que... Na outra semana você corta essa frente aqui pra... Clarear a visão. É porque aqui o espacinho é muito curto. E aí ele tem que estar virando, assim, o trator. Fica caindo fora da carreira. Tem que ter outra pessoa pra segurar o... O canhão lá da... Da ensinadeira, né? E aí? Tá gostando do capiaçuzinho cortadinho? Eu vi. Dá pra ver lá no dia. Ficando bom? Olha a vista daqui da varanda, gente. Dá pra ver até um quadro que tem lá na frente, né? Hã? Dá pra ver até um vídeo que tem lá na... Um sítio. Olha lá, ó. Ah, é. Gente, você tá vendo? O passo verdinho aqui, ó. Isso aqui é uma irrigação que tem aqui daquele rapaz que tá cortando aqui. Bonito, hein? É o lugar que tá mais bonito aqui. Seco, seco, seco. Mas se Deus quiser, daqui a um dia tem chuva pra nós. Tem a mora pra nós. Você vê a mora? A mora tem bastante, a mora. Esse aí vai cortar muito aí? Vai. Corta bastante. Rapaz, tinha que tirar... Rapaz, tinha que tirar... Dá um jeito de tirar a muda desse trem aqui pra plantar no pasto, né? Olha como é que esse trem cresce. Vamos? Vamos pegar assim ali e colocar ele aqui. Se... Nasce. Olha lá. Ao redor dela. Tá entre o mudinho. Nossa. Que cais aí pequeno, né? Pra atualizar. Ainda vai ver que não vai fazer que estou com aí, gente. Mas é bom pra brotar. Olha aqui, tá brotando pro lado aqui, ó. Brotando lá, filha, tá aqui, ó. Prontar cisto. Pra dar um calipto lá, ó. Prontar cisto no pasto era bom demais, véi. É só brotar. Fazer árvore. É só rodar. É só jogar, né? É só levantar. É só jogar. É só jogar que nasce. É, mãe. É o bom melhor é a época da chuva, né? Então, acho que se pegar um toco, aquilo ali, ó. Ah, não. Aquilo é o calipto. Achei que era o negócio aqui. Eu ia falar assim, do jeito que esse tremame nascer, pegar um pedaço do toco, enterrar no chão, ele nasce. Não, mãe. Se pegar um negócio, ele nasce. Porque eu acho que aquele lá nasceu assim, ó. Os caras cortaram uma garra dessa árvore aqui, ó. E aí, vim pra cá, gente. Cortou, jogou ali, ó. E aí, o toco sortou o broto e nasceu aquela arvinha ali. Só que essa arvinha, essa arvinha. Eu acho que não precisa. Essa arvinha vai sair dali, viu? Viu? Hum. Eu acho que nem precisa ir lá, assim, ali, da arredona. Que lá de frente caiu e pegou. Pegou, né? Uhum. É por isso. Pode cuidar assim, ó. Só arrancar assim, ó. Eu acho que tem... Desmoço lá que fez. Plantar no pasto, por aí. Eu vou arrancar. Eu vou arriscar arrancar umas. Pra plantar. Fazer sombra pras mimosas, né, gente? Porque ela vai ficar dentro, cercada, né? E aí, nós temos outros projetos pra esse lugar aqui. Se tiver a gente arrancar ela inteira, assim, pra plantar no outro lugar, né? A vez que ela reta, que a valadeira arranca, né? Ela for vir mexer aqui pra nós. Andar lá, assim, ó. É a linha da raiz? É. Arranca ela inteira e planta no outro canto. Até se chover, ela fica... Ela fica de cada vez, né? Nunca. Vamos ver. Pessoal, vamos começar mais um serviço aqui no sítio hoje, né? Seidinho. Já estamos por aqui. Vamos tomar um cafezão bruto? Vamos lá. Hoje... Hoje vocês vão descobrir aonde vai ser a porta da sala, gente. Vai ser ela hoje que nós vamos... Resolvemos pegar pegando. Deixar ela pronta. Eu vou ver se eu... Coloca... É pra vocês saberem, essa janela vai sair daqui. Vai vir pra cá. Olha o que as meninas fez, gente. Ela biscou tudo a parede. Como é que se tivesse pintado. Mas ia ter que conversar com elas, hein? Pegar um rolo e um pincel na mão delas. Ela não ia vir, gente. Mas eu ia vir, não. A beleza. Aí hoje também eu vou sentar. Vou ver se eu consigo, né, gente? Sentar o portal dali, ó. Os dois. O quartinho de visitas. E do banheiro. Mas é isso aí, vamos ver se der tempo, né? Por mim eu queria fazer tudo, mas... Na maioria das vezes eu não consigo. A vontade foi pra jogar no papel. E fazer isso, 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 isso. E fazer tudo. É. Jogar lá e... Aí é bom. Tá tudo pronto. Chegou aqui, pessoal. Tirei as escolas da... Da larginha ali, né? Olha que nem que cochete. Depois nós passamos a massa corrida por baixo dela. Rebocar aqui. Fazer esses cantos. Cortar ozão no jeito. Você fala que ele disse que tinha um recado? Eu achei. Mas eu sempre... Mexendo aí agora, tá mais torto do que nós. Olha lá, gente. Tá torceu. E daí eu vou deixar pra pôr no banheiro. Deixa eu ver isso aí. Porque ali agora tem um da sala. Um da cozinha. E um do quarto de visita. E um do outro banheiro. É daquele ali, gente. Ele tirou. Eu disse que ele tirou. Aí vai levar pra troncão, irmão. Isso. Porque... É de... Torceu, né? Torceu. Ó, a sua água tá fervindo. Então... Escuta o cheiro, gente. Do cafezinho. Olha aqui, gente. Quem tá vindo aqui no terreiro. Olha. Olha aí. Visita, gente. Não, né? Primeira vez que ela vem. Você viu que aquele fim de semana passada ela veio também, né? Você viu o frango de franquia? As canelas tão meio fininhas, né? A canela me fez engordar. Então... É, tá acostumadinha aqui no quintal, gente. Tô imediatinho. Tá ficando bichinho, né? Bora, pessoal. Eu vou marcar todas as ferramentas aqui, gente. Olha o que que aconteceu quando ela se marreta lá esse dia nós... Bater o negócio do trator. Quebrou o cabelo. Eu tinha posto uma solda nela, mas ficou mal soldado. Tem força mesmo, hein? Ah, com a cabeça sempre tem que fazer. Bater o pé com o pé, né? Quebra mesmo. Mas agora vou soldar ela pra nós... Endireitar as paredes. É, na verdade, endireitar, né? Que babo, né? Quebrou as paredes. É. Bora, pessoal. Tomar aqui um cafezinho. Tá bom, Endireitar. Pela hora... Hoje ficou mais fraco, gente, no café. Não gostei muito, não. Tá bom demais. Tá bom demais. É café, né? Uhum. Eu brinquei a hora que você tava mostrando a ser de M. Falei que lá o... O Francaipilha... Um dia eu ouvi um vídeo, gente. O cara falando assim... Vendo, frango, índio, urubou. Quem não... Quem não conhece de roça, não atrapalha meu negócio, não. Era o quê, gente? O que vocês acham? Uma moça de urubu assim no chão. Vendo e de urubu. Quem não conhece de roça, não atrapalha meu negócio, não. Tão de urubu. Tão de urubu no chão. Falei que eu frango índio, urubu. Cafézinho tomado, gente, ó. Já pegamos firme aqui, tiramos as coisas tudo daqui, né? Da sala. Já vou falar sala, gente, porque já vai começar o projeto aqui, né? Quebradeira. Pra mudar a janela pra cá, que aí já riscou. E pôr a porta aqui, na chegada. Gente, aí, ó. Vai ser mais ou menos nesse rumo aqui, a porta. Olha aqui a vista. De cá também, gente, quando tirar o capiaçu, né? Pular de cá, vai ser bom essa janela aqui, gente. Mas olha aqui a da porta. Vai vir lá longe. Vai ficar bom demais, gente. A entrada aqui, como eu sempre imaginei, planejei. Que isso, amor? Que aí, gente? Uma camisa que eu cortei estranha aí. Precisa. Gente do céu, mas vira um pó. Não vai moiar, amor? É melhor barro do que depois nós lava, do que poeira. Vou cortar uma garrafa, mas você não vai jogar nada. Ainda assim faz poeira, né? Nós mudou o projeto da sala quase tudo, né, amor? Assim, a porta vai ser onde que nós sempre quis e a janela ali. E mesmo, gente, tendo alguns comentários falando... Gente, eu não... Não adianta. Desde quando nós planejamos, né, amor? Como que vai ser a porta? Eu sempre quis ela aqui na frente. Aí o pessoal tava falando pra polir. O pessoal tava falando também de deixar isso aqui um quarto. Como é? E deixar a porta lá. Gente, nós não quis. Não quis, né, amor? Não vai poupar. Vai ter a vieta. A porta vai ser na chegada. Como nós sempre quis. Como se diz? Gosto. Cada um tem o seu, gente. Nós quer assim. Não tem nenhuma vergonha aqui. Que é a porta aqui na chegada. E vou deixar isso trabalhar aqui agora. Que agora vai fazer poeira, gente. Muita poeira. Depois fazer uma faxina. Depois que terminar as quebradeiras, né, gente? Que senão... Não adianta, né? Fazer uma boa faxina. É que eu vou... Desculpa, Marcelo. É preta. Ele ainda é seu? Não. Olha ele. Marcelo me deu, mãe. Eu não... É assim que é bom. Porque depois fica coisando o olho, né? Pega uma... Uma... Uma garrafa de água. Uma garrafa, pede. Faz um tiradinho pequenininho na ponte. Ô! E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Todo mundo bom? Eu tô bom. Firme e forte. Que depois você cumprimenta no final do vídeo. E aí não adianta, mãe. Não adianta nada, pô. Não adianta nada. E ela era aí, né, amor? A janela. Pelo jeito que era, né? A emenda. Não. A do lado de fora, gente. Dá pra ver certinha a emenda. A janela era aí. E aqui nós tínhamos falado de pôr o painel, né, amor? Televisão. Aí fez uma outra televisão. Gente, nós vamos organizar essa parede aqui, ó. Mostra pra não escrever. Vamos pôr mais caixinhas. Vai pôr caixinhas aqui. Nós vamos organizar essa parede aqui. Vamos colocar a televisão. Vamos colocar a televisão aqui também. Por quê? Se nós quiser pôr um sofá de cama, nós coloca lá. Coloca a televisão aqui. Se nós não quiser pôr um sofá de cama, pôr um sofá lá, o outro aqui e coloca a televisão ali. Isso. Vai dar pra lá colocar a sala de... De duas opções. Foi em vão, gente? Aquelas caixinhas ali que colocou? Tomada? Não. Por quê? Porque serve pra carregar o telefone. Ó, vai ficar o sofá aqui. Então serve pra carregar o telefone, ó. Três? Quatro? Quatro, né? Tomada, quanto mais, melhor. Tomada. Lá em casa. Por que que não exagerou, eu acho, na caixinha? Eu, no meu ponto de vista, não exagerou, não. Porque se tem, usa, né? É. E lá em casa, é uma tomada a desligar e um interruptor a cada ponto. Gente, é doído. Uma tomada e 300 coisas ligadas, não tem. Derrete tudo, não, vira um rolo. Aqui deu certinho, né? Fabiano, Aero, Iphone, meu e Juju. Tô me sentando no sofá. Cada um com o telefone carregando. Meu Deus do céu. É bom, hein? Deixa isso quebrar aqui, gente, que agora é só o pó. Não vai fazer muito porque tá jogando água, né? Gente, eles marcaram aqui, ó. Vou pegar pra tirar ela. E fazendo o rumo da outra. Olha, gente do céu. Tanto que ficou bom. Ficou muito bom essa vista. Gostou, Juju, da vista? Gostei. Muito, Poupa? Muito. Dá pra ver até a cara lá. Lá em cima, né? Uhum. Muito bom. Rapaz, esse buraco é mais velho pra cima, assim, ó. É fácil. Acho que o buraco não tem que ficar mais não. Ficou uma soldadinha, não tô falando. Soldou? Se cair também, hein? Cai no pé, hein? É. Vai cair, né? Essa daqui vai cair na janela. Daqui a pouco acontece. Essa daqui vai cair. Vai te parar por baixo, hein? Eita, tá firme, vai. O ser humano é um bicho bruxo mesmo, né? Faz pra não cair e depois derruba de novo. É. Não é certinho? É bem assim mesmo. É ele, né, filho? Olha, eu tirei a beirada todinha com a Marcela, tirei aqui. Tem um barzinhozinho, doutor. Não é que você não. Guarda, ui! Você não ganha um bom bem? Parece que tá meio cansado. Isso, tem que quebrar lá em cima também, de tudinho? Lá em cima, eu já bati atrás dele. Tem que quebrar uma coisa aqui, ó. Nossa, cuidado, você vai cair. Marinha! Marinha! Ah? Vou tirar a cadeira da frente, você vem correndo na perfeita ali. Ah, tá. Arrasta a cadeira pra cá. Ai, Fabi, eu não treino, eu vou empurrar pra lá. É de... Eu acho que se de fora eu ia empurrar... Empurrar pra cá. Cadê? Jesus amado. Caiu. Juju, caiu, Juju! Ela tá querendo ver. Lasqueira! Ou derruba, ou derruba, né? Não tem opção. Não tem opção. É mesmo, tá saindo pó, hein? Uuuu! Par juro. Par juro. Pô-dee eu. É, agora ficou bem mais claro, hein? Agora o pessoal vai ver a saída da sala, vai estar feito. É, agora o pessoal vai ver a saída da sala, vai estar feito. Olha as carriolas de entulho. Olha, estou aqui, gente, jogando água nas plantaiadas. Está bonitinho, gente, as mudas. Olha, algumas não estão tão bonitas, não. Mas, lá vai indo também. Vendo as folhas. Muitas formigas comem também, gente, as folhas tudo. Aí, fica assim. Outra coisa também, gente, que está bonito. Olha aqui esse pezinho de amora. Carregadinho de amora, gente. Está até engraçado. Olha que gracinha. Carregadinho. Falta jogar água nele também. Nas bananeiras. Eu ponho a mangueira, gente. Deixo caindo bastante água em cada muda. E aí, eu venho aqui só trocar. Porque deixo bastante água em cada um, sabe? E é isso. Bora cuidar no almoço, gente. Bora, bora. Estou aqui, gente, ó. Preparando o almoço. Legal. Olha só isso, gente. Olha isso. Agora já está da altura da porta mesmo. E aqui, só fechar esses dois lados. Gente, mas pensa num trem que ficou bom, viu? Esse lugar dessa porta aqui. Muito bom, gente. Não é dependório do mundo. Amor. Espera aí um pouquinho. Não bati, não. Qual que é a semelhança dessa porta aqui nesse lugar? E você? Olha bem nela. Mas é tudo grande. Tudo grande? Não poderia ter feito a melhor escolha. É, né? Acho que essa noite já nem rodou. Não. Pensando nessa frase? É. Vai não, gente. Deitando na rede já fechamos o zon. Eu falei errado. Eu falei errado. Eu não poderia ter feito a melhor escolha, né? Mas eu não poderia ter feito a escolha melhor. É. Só para o animal quebrar mais, né? Pausa para o almoço, gente, ó. Almoço de hoje. Cozinhei feijão, gente. Feijãozinho cozidinho do dia. Parece que está quente aí. Hã? Depois vou lá mostrar, gente, para vocês, né? Eu vou almoçar aqui e depois nós mostramos lá como é que já está, né? Como é que está o processo. É. Cada um arrumou um cantinho. Tá bom? É bom mesmo o limãozinho assim. É bom, hein? Bora. Gostoso. Hum! Acha mesmo, né? Será? Não. Limão com água de manhã. Em jejum, eu sei que é bom. Mas se esma... É. Não. Uma vez eu queria, eu esmagreci um pouco, hein? Não. Mas em jejum, limão com água é bom? Eu não sei se é bom para esmagrecer. É, só sei que eu emagreci. Só sabe que é bom. E eu não sei se é bom. Acho que é para a saúde também que é bom. Isso. Acho que sim. Muito bom, né, Ju? Já depois do almoço, gente, ó. Ó como é que já está. Ó. Antes do almoço fez bastante coisa, né? Quem tirou a janela do lugar já está no outro só. Só a palmaça mesmo. E aqui é só fechar. Fecha agora. Aí, minha madre, você quer a parte de segurança? Vamos colocar a porta hoje, né? Nós só temos a carga. Tem uma delícita aqui, eu vou aqui. Corre a janela lista lá. Vamos ver para não entrar, né? Se nós for revezar, eu fico. Não, mas reveza. Porque ficou cinco horas e amanhã, eu vou para cá. Aham. Tá bom. Cinco horas e amanhã, eu vou levantar já no outro. Não vai. Não vai. Vai, mas reveza aí. Oi! Vem para a caixuxa. Vem para a caixuxa. E aí, como é que faz quando está torto? E aí, como é que faz quando está torto? Que tamanho? Tá, mãe. Tá difícil. Tá difícil. Deixa eu tirar a terra. O dia acabando e o serviço do dia também. E aí, olha aqui, gente. Como que já está. Só falta ali em cima, né? Para pôr massa. Só. E já está. Aqui é só rebocar, gente. Chique no último. A gente não trabalha esse portal, gente. Esse aqui, olha. Aqui não demorou tanto. A parede estava torta. Pusse para lá, pusse para lá. Quebrei esse reboco aqui, ó. Vou ter quebrei esse reboco aqui também. Vai ter que quebrar? Vai. Só o reboco. Vai rebocar de novo. Aquilo. Tem que ter uma barriga aqui, ó. Quer ver? Olha. Vamos lá. Hum. 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 Vamos dar uma barriga aqui. Hum. 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 Agora tudo faz sentido. Ó. Pode simular o que eu fiz. Pra abarcar o que eu fiz, então. Pra temer. Se não olhar, nem ver. Se eu olhar, ver. Ver, não ver? Gente, mas olha que gracinha que ficou, ó. Ficou bom, hein? Ficou uma gracinha. Não vai nem dormir de noite. É, não é? Olha, gente, ficou bom demais. Muito bom. Opa! Opa! Top, 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 top. E lá se vai mais um dia, né, gente? Reste quinto dia. Nós achamos que ia cair uma chuvinha hoje, mas não choveu. Manhã. Ficou tampadinho o tempo, mas não caiu, não. Manhã, bem cedinho, depois do ar, moço. Deus te ouça, viu? O que? Você perdeu? Eu não estou finindo pra tirar o negócio de um beijamento. Não. E aí? Ó, 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 ó. Tem que tirar com cuidado, senão a janela... Ah. Beleza. Acerto. Vai terminar ela hoje? Por hoje, é? Não vou falar que é só, né? Porque já fez muita coisa. Só de trocar isso e... Já tá... Quebradeira, né? Quebradeira aqui. Então a senhora topou, né? Topou o quê? Ficar com segurança ali. Depois na revés, 5 horas eu venho e com segurança. Tá bom, então. Se acordar 5 horas, eu venho. Já vai ter que ficar aberta. Vai na revés. É, só pôr um trem aí, mãe. Coitado. Do que cabe um trem? Lógico que cabe. Mas é elo. Só puxão mesmo, hein? Dá pra me pegar um trem por aqui? Cheio das 9 horas. Quando eu começo a zoar ele, você não aguenta, né? Olha como é que eu vou fazer. Eu vou tirar as vincas do lado de lá. Então, na porta, né? Eu vou cortar ela aí. Cortar ela para ele, na porta. É, não abre de jeito nenhum, né? Só se essa trava quebrar. Faz parte a brinca. Olha lá a trava lá. Pegar as duas coisas que ela lá. O que? Ah, aquela no monte lá? É, pegar as duas daquela ali. A diferença vai fazer bastante quando pôr a porta, né, amor? Vai ficar bonita, hein? O que você está fazendo? Colônia. Colônia. Mais da minha mão no suberano. Pessoal, terminamos o trampo lá já à noite, hein? Graças a Deus. Terminou sim, já tem que rebocar amanhã, né? Mas está sentada, organizadinha. E as meninas estão aqui, dando um treino, né? Escureceu já, né? Escureceu. Estou aqui dentro de uma descansada. Tomou um banho. Nós fomos no mercado. Aí a Juju endoidou nesse litrinho aqui para comprar. Aí nós comprou, gente. Ainda bem que é educativo. Porque olha aqui. Pega para isso aqui, gente. Só não importa que está soltando de colorir, não, hein? Ah, achou bonitinho? É, só puxão meme. Olha aqui. As pontinhas no meio do desenho. Aqui, estou para todo lado. Tem as pontinhas. Dois mais um, Fabiana. Olha aqui. Essa daqui ela já fez, gente. Sim, que massa. Sozinha. Juju, dois mais um. Já está bonita na matemática, gente. Dois mais um. Olha aqui o desenho dela, que bonito. Ó, o desenho na pintura, né? Você pintou esse de cá? Nossa, está ganhando a sua mãe na pintura. Ela é bruta. Ela está com o nariz meio escorrendo. Ô, está sério. Tempo julguiando. Olha, mamãe. Vai chover, amiga. Mamãe. Melhorar as coisas. Eu olhei aqui e acertei a cor. Olha. Acertei que não molhou? Sim. Hum, será? Fique no último. Pessoal, já tomamos aquele banhão bruto. Dona Área tem duas pizzas para nós. Para jantar hoje. Eu tinha esses negocinhos ali, né? Aí eu peguei e coloquei dentro deles para facilitar, né? Tinha até um ovo aí, ó. De codorna. De codorna. Ou de galizé. É, não sei não. Não sei o que tinha. Tinha onde? Lá, ué. Aqui, ué. Lá? O que é isso? Está tão trem errado aqui. Lá no lugar que foi feito, né? Pessoal, lá não fez, não. Nós foi lá na cidade e buscamos. Rapaz, né? O povo tem a senha mesmo para fazer um negócio. É. É, não precisa da fata, né? Para cortar, né? Essas bordinhas aqui. Está recheadinha. E essa aqui, pelo jeito, não está. Olha aí que diferença. Uma bordinha, essa aqui. É porque essa aqui é menor. Ou é porque essa aqui é menor? É porque essa aqui é menor, né? Não sei. Eu vou colocar essa daqui. Vai? Vai? Vai fazer uma fata. Verdade, né? É, merece, né gente? Por um dia, final de semana. A gente tem que tomar por corrida. Descansar com a fuda. Hoje. E a barra que eu andei fazendo. Faz parte, né? Faz parte. Vou lá pegar. Tá bom, gente? Vamos. Nossa janta hoje vai ser pizza. Só que não foi da escrita. Tirando essas bordas aqui. Parece umas que eu faço. Parece mesmo. Mas só você aprende a borda. Só que é bem... A diferença é que é bem mais fininha, né gente? É dessa grossura aqui. Só que é... É porque é de liquidificador, gente. As pizzas que eu faço é de liquidificador. Por isso. Mas é um sabor, né? É. Que isso? Que isso, o quê? Pizza? Ah, não sei. Tá bom, comer? Tá agora pegando com a mão. Deixa ela pegar, amor, a faca. Segura aqui. Não vem cortado, não. Tô vendo riscado aqui, ó. Não. Mas tem que passar a faca em cima desse riscado, cara. Tá bom. Já traz um copo aí, ó. Faz um favor. Olha. Aqui tem uma pizza. Aqui também. É? É uma pizza. Bom dia, bom dia, gente. Bora tomar aquele cafézinho bruto de bão. Ó. O menino já tá aqui. Só no 35 já. Vamos pegar pegando, né, pessoal? Não pode. Não pode, bom dia. Tirando as travas da porta da sala. Bota lá, mano, pessoal. Tira as travas. Ontem nós tínhamos colocado uma porta aqui improvisada, né, amor? Fechadinho. Ela vai ficar improvisada em mais um dia, né? Tirou as travas. Agora só... Só a porta, gente. Mostra o que importa. É uma rebota dela. É, gente. Aqui falta fazer o quê na janela, amor? Que você falou estranho aqui. Requadrar. Requadrar? É. Encher de massa. A gente vai ficar... Porque aqui, ó... Essas janelas... Como eu era da casa aqui, nós aproveitamos essa. Essa aí é de 10 centímetros. Essa janela ali. Assim, ó. Espessura. E a parede é 14. 14 centímetros. Então aí eu jogo tudo... Joguei tudo lá de fora. De fora, a carretinha com a parede. E jogo o arremate com a abdência. Aí agora eu tenho que pôr a régua aqui, ó. Requadrar aqui, gente. Aí vai ficar um ressalto assim pra fora. Pois eu vou. Aqui como pegou muito, eu vou ter que fazer uma massa aqui mesmo. É só da sala que vai ficar assim, né? A da cozinha também é. Ah, tá. Mostra lá pro pessoal que eles vão ver lá como é que é. É. Vamos lá. Por ela ser uma janela mais fina, aí tem que fazer esse serviço aqui, ó. Tá vendo? Acho que é delírio. Tá escuro. Tá escuro. Tá escuro. Aqui, ó. Uhum. Eu vi com a dela quadradinha. Um, dois, quatro, hein? E é isso, né? Eu já vou pintar na janela. Só a piseira. Vamos trabalhar mais um pouco. você falou pra mostrar aqui de fora assim o pessoal eu vi muitos começaram perguntando que essa casa não ia ter entrada não ia ter entrada na frente é provavelmente essa pessoa que comentou perdeu bastante vídeo é que direto nós falava e é isso gente esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado o que vocês acharam? comenta aqui sejam sinceros e comenta aqui o que vocês acharam? o pessoal comentou bastante em fazer ali só que como nós eu principalmente eu gente queria tanto ela aqui na frente então pra mim ficou perfeito gente agora caralho o carro vai passar sem essa varanda já cheguei aqui para o carro carrega as coisas essa varanda vai ficar livre e ali né amor você resolveu falou não amor então você quer o murinho ali aquele pedaço ali gente que faltou que ele falou que ia ficar sem murinho é vou fazer murinho lá também vai fazer gente tem gente que falou não é assim mesmo vou fazer lá e não vou fazer aqui ó ah é porque de lá e aqui tudo aberto pra mim tá ótimo tá perfeito ó lá fechado e aqui aberto tá perfeito fazia sentido não fazia aqui ó não amor não amor mas por que que faz sentido não fazer aqui ó porque isso aqui vai ser a garagem do carro até quando quer abrir a porta e tá bate no murinho é mais ou menos né se Deus quiser é improvisado aqui a garagem do carro você sabe né mas tem outros planos aí pro carro gente não perca guardar ele então eu acho que só aqui gente só na chegadinha aqui tá fazer uma como é que fala ai gente não é não tá mas você tá assistindo em filmes não é como é que fala de barjar a terra quem falou subterrâneo subterrâneo não gente o Marcelo hoje é dois carros então eu acho que só aqui nessa chegada aqui fazer uma rampa que põe o que que faz aqui tá ótimo e por mim o murinho pegava desse pilar aqui ó até lá na frentinha fechadinho o que que você acha você deixava tudo aberto não fazia o murinho eu tô brisando aqui aí fica bonitinho fechadinho fica aconchegante padrãozinho né padrãozinho e a saída lá da lavanderia também vai ficar aberta né pra lá terreiro achei que ia mandar uma piada assim ó pra lá na lavanderia eu não tenho que ir despirar água no pé eu sou Deus gente mas então é isso um abração a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser até o próximo vídeo antes de Deus quiser dá tchau aí Marcelo o caminhão caçando é a Júliazinha tá dormindo gente